agora nós vamos fazer um anúncio com objetivo de envolvimento ou seja mais curtida mais compartilhamento mais comentário nós vamos tentar trazer mais engajamento para determinada publicação que já tá lá no seu instagram na sua página do facebook tô considerando aqui mais o instagram que hoje a gente usa muito mais o instagram o facebook ele vai entrar em outros objetivos alguns segmentos ainda tem muito retorno lá no facebook eu tenho clientes assim são de pessoas mais velhas que usam mais o facebook ainda que estão mais dispostas a ler textos a assistir em vídeos maiores para isso o facebook ainda está tendo muito resultado bom mas agora a gente vai pensar no raciocínio do instagram em algumas postagens que você acha assim eu preciso que mais pessoas leiam não preciso que mais pessoas conheçam sobre isso que eu falo sobre isso que eu vendo então a gente vai ver como trazer mais engajamento para uma postagem sua que tá no feed vamos lá a gente vai aqui criar campanha fazer nossa campanha de envolvimento que é para trazer mais engajamento né para nossa alguma postagem que a gente já tenha no nosso feed tanto do instagram quanto da página do facebook é antes de de fazer sua campanha pensa em qual postagem você vai querer patrocinar para trazer mais comentário compartilhamento salvamento né que tem como salvar agora lá no instagram e você vai pensar o seguinte se você não tem nenhuma você já começa a programar as próximas postagens que você apostar normal ali no seu instagram no feed e escreve sempre no final gostou da dica compartilhe salve para é mostra para mais pessoas se você quer só fazer um texto alguma coisa assim reflexivo de acordo com o seu nicho você pode colocar alguma coisa se você concorda comigo compartilhe com mais amigos aí você vai falar assim carol mas ninguém compartilha e salva nada ninguém comenta nada realmente isso acontece não só com vocês mas é o seguinte às vezes os nossos atuais seguidores já assim mas já conhece a gente já meio aqui a ok curte com os olhos comenta com a mente né uma coisa meio que não existe ninguém vai perder tempo no lá passar para as outras pessoas eles são cansados da gente digamos assim então ao patrocinar essa postagem nós vamos alcançar mais pessoas e alcançar mais pessoas a gente tem chance de fazer essas pessoas gostarem e compartilharem por isso que é legal patrocinar postagens entendeu do feed também para dar um envolvimento e à medida que as pessoas vão chegando que novas pessoas vão chegando vai vendo que as suas postagens têm uma certa interação mas não necessariamente elas vão saber que aquelas as suas postagens têm uma certa interação foram patrocinadas entendeu e não tem problema nenhum se souberem disso porque hoje em dia anúncio é praticamente assim essencial ou você tirar a roupa aí posta umas fotos sensuais e aí você vai ver que que vai ter engajamento e ó não precisa ser perfeito não tá bom então vamos lá envolvimento que é o que a gente quer quando a gente escolhe esse objetivo aqui você pode você quer aumentar lá as curtidas na sua página do facebook você pode escolher aí curtidas na página mas no nosso caso aqui é engajamento com a publicação a gente coloca o nome né vou colocar aqui envolve publicação é aqui do meu instagram por exemplo eu quero patrocinar aqui uma postagem que eu ensinei as pessoas a remover fundo das fotos é eu porque que eu escolhi esse conteúdo assim para você ter uma noção do que vocês vão escolher aí porque é um conteúdo que ensinei fazer alguma coisa legal que muita gente me perguntava então vou patrocinar esse conteúdo que você pode patrocinar aí é talvez um novo pacote de serviços mas aí no textinho da postagem você não vai ficar falando novo pacote de serviço tá tá você escreve uma coisa pessoal pensando coloca uma foto sua pensa aí no anúncio coloca uma foto sua no seu escritório na sua loja pensando pensando em atender melhor vocês vai escrevendo pessoal pensando em atender melhor vocês agora tem um novo pacote de serviços e compartilha com seus amigos coloca os preços lá os pacotes compartilha com seus amigos que possam se interessar salva essa postagem para você sempre conferir os valores válidos até tal data não esquece disso e aguardo vocês por exemplo tá então você tem que pensar já no que você vai postar no que você vai publicar tá então eu vou fazer isso publicação e recortar fundo continuar eu escrevi funko né deixa eu voltar lá até porque eu tenho que copiar o texto para colar aqui na parte né do conjunto de anúncios colar então colei aqui o nome certinho né e eu já deixei aqui pronto o que para você ficar mais rápido né já escolhi minas gerais que eu quero que todo mundo de minas todas as mulheres de minas recebam esse anúncio porque que eu escolhi mulheres porque atualmente estou querendo me comunicar mais com mulheres por exemplo que ela se identifica mais comigo gosta mais meu conteúdo de 30 a 60 anos eu já abri mais espaço aqui na idade porque eu percebi que as mulheres acima dos 50 estão bem ativas nas redes sociais estão vendendo coisas nas redes sociais estão é uma dica válida para elas né como recortar o fundo de uma foto e aí olha aqui eu coloquei mais exemplo aqui por exemplo aniversário em dezembro vamos supor que estamos em novembro e eu quero começar a atingir aniversariantes em dezembro tem como é porque eu vou lançar em dezembro uma promoção só para esses aniversariantes nesse caso a minha postagem não cabe aqui então eu vou tirar mas eu coloquei um exemplo que vocês podem começar a postar por exemplo quem faz aniversário em junho em julho ou em junho né estando em junho quem faz aniversário no próximo mês vai receber um super cupom de desconto uma novidade especial para você fazer aniversário próximo mês é para colocar mais aqui você pode vir em procurar nos dados demográficos aí você tem você quer anunciar para quem para quem está casado para quem divorciou e dá para você escolher é é fuça aqui vocês vão ver que tem um monte de coisa essas pessoas fazem o que né tem como você ver isso aqui também onde que trabalha mas eu acho que isso aqui já vai fechando muito vai reduzindo muito por exemplo se você vai anunciar só para sua cidade cidade se for uma cidade pequena começa a fechar muito aí os números aqui vão diminuindo entendeu então você escolhe o que que você quer tem formação você vai fuçar aí você vai ver que tem várias coisas aí aqui ó aniversário e você já vê aqui mês de aniversário e escolhe quem tá para fazer aniversário já já nos próximos dias quem mudou de cidade tudo isso gente é o que a gente digita fala curte e compartilha o facebook vai juntando todas essas informações joga aqui e aí por isso que a gente consegue anunciar para pessoas bem assim a cara do nosso público nosso cliente nossa persona passando isso aqui você escolhe vamos lá eu vim para posicionamentos manuais só instagram dessa vez pode sim né aparecer no no feed do instagram explorado instagram aí ele é por aqui ele não aceita os stories pelo celular se você fala botãozinho promover da publicação vai automaticamente mesmo que é do feed leva lá para os stories não sei se você já receberam anúncio de feed nos stories que você clica para continuar lendo né aí vai continuando tudo normal coloquei aqui 20 reais por dia é coloquei o período porque que eu não tô preenchendo aqui porque a gente já tá indo para uma ação mais rápida para você ter os resultados mais rápido para você aprender a mexer tudo aqui mais rápido tem que começar então é isso aqui depois é tudo questão de testar quando você for ter verbas maiores 100, 200 reais por dia aí você vai começando a usar essas outras opções deixa eu mudar aqui a data de início vou pôr parte de segunda pronto seis dias 100 reais vou gastar passei e aí eu já coloquei aqui ó é um post do feed né já coloquei aqui para o meu controle é você pode criar um anúncio mas eu já quero pegar uma publicação do feed eu já selecionei aqui ó é só você vai ter que escolher publicação aí você vem e vai aparecer assim ó você escolhe qual publicação do instagram você quer aperta em continuar como eu já escolhi tá aqui e olha só como vai aparecer tá vendo aí a pessoa vai clicar em saiba mais vai cair no seu feed por isso que tem que ser um conteúdo legal para pessoa querer e ver mais entendeu não adianta você fazer alguma coisa à toa só para ganhar curtida que não leve a pessoa para o seu feed você pode vir aqui também saiba mais e aí para dar um empurrãozinho né coloca já o seu instagram a pessoa vai clicar e vai cair lá no seu instagram também tá vendo toda forma vai pro a pessoa chegar no vai engajar com a sua publicação e vai poder ir para o seu feed e aí você vai em confirmar então já sabe escolha bem qual postagem você vai patrocinar com o objetivo de engajamento objetivos de engajamento quer receber curtida comentário você pode fazer tanto desta forma aqui pelo gerenciador de anúncios onde você pode colocar mais informações do público né como aniversário aquelas coisas todas ou você pode fazer pelo seu celular apertando o botão promover e seguindo os passos que é basicamente o mesmo raciocínio aqui do gerenciador de anúncios escolher localização sexo idade e o objetivo que é tipo visitar perfil e aí e aí e aí e aí